Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês, espero aí que na casa de vocês também todos estejam bem. Vamos lá começar mais uma aula. Vamos tentar pra gente começar. Vou tomar meu banho, vou bem saboar, vou vestir minha roupa e me pentear, mas vou ficar em casa pra brincar e pra estudar. Mas quando eu te encontrar, opa, eu vou te abraçar. Isso aí, ó. Agora a gente vai ter uma aula de ciências. Vamos usar o livro de ciências, a página 10, 11 e 12 e o livro de reforço, página 39 e 40. O tema da nossa aula hoje é os ambientes ao meu redor, tá? Quando a gente vai assim pra qualquer lugar, a gente percebe que um lugar é diferente do outro, né? Cada lugar vai ter a sua identificação, né? Por exemplo, até dentro da nossa casa mesmo, a gente nem precisa sair de casa pra perceber isso, né? A nossa sala é um ambiente diferente do nosso quarto, que é um ambiente diferente da nossa cozinha, né? Cada ambiente tem o seu, ali o seu objeto específico, né? Talvez a cor da parede seja diferente, né? Por exemplo, na sua cozinha, pode ter cerâmica nas paredes e nas outras, na parede da sala, é só pintada, né? Então, os ambientes, eles são diferentes. O nosso ambiente aqui da sala de aula é diferente do ambiente que vocês têm aí na casa de vocês. O ambiente que vocês vão fazer um passeio no shopping é diferente do ambiente que vocês vão fazer um passeio na praia, por exemplo, né? São lugares completamente diferentes e cada um tem ali a sua identificação. Existem dois modelos de paisagem que a gente vai estudar aqui agora. O primeiro dele é a paisagem natural. O que é a paisagem natural? A paisagem natural é onde não há salão. O ser humano não mexeu lá naquela paisagem, lá naquele ambiente. Ele não construiu casa, ele não construiu prédio, shopping, hospitais, ele não construiu nada lá. As únicas coisas que tem ali naquele ambiente são elementos da natureza, né? O homem não construiu nada lá, não fez nada lá. Ele só vai lá para visitar. A tia trouxe aqui algumas imagens de ambientes naturais, de paisagem natural. Aqui, essa tachoeira, por exemplo, é um ambiente natural. É uma paisagem natural. Por quê? Porque não tem ação do homem. A única coisa que modifica essa paisagem é a própria natureza. Aqui também, ó, é uma paisagem natural. Não tem nenhuma construção que o ser humano fez. Só tem elementos naturais. Elementos da natureza. E aqui também, ó. A gente só tem elementos naturais. Então, é uma paisagem natural. A gente tem também, além da paisagem natural, a paisagem modificada. O ambiente modificado. Que é aqui onde o ser humano muda, né? Como, por exemplo, ó, as cidades. Nas cidades, a gente sempre está construindo um carro, construindo um prédio, Constrói shop, escola, hospital. Sempre está construindo muita coisa. Sempre tem alguma coisa ali sendo mudada. Uma ponte sendo construída. Uma estrada sendo asfaltada. Então, são ambientes modificados. Porque eles são mudados, né? Pelo homem, pelo ser humano. O ser humano, ele vai mudando aquele ambiente, certo? Quase não tem elementos da natureza, né? Tem mais elementos construídos pelo homem. Aqui, ó. A tia também trouxe algumas imagens, ó. Esse aqui é um ambiente modificado, né? Que é uma cidade. Aqui também, ó. A gente tem os prédios, tem a rua, né? Coisas que são construídas pelo ser humano. Aqui também, ó. A gente tem a pista, tem a passarela. Que foram construídas pelo ser humano. Então, são paisagens modificadas. Então, só para enumbrar. A paisagem natural é onde só tem elementos da natureza. É só onde a natureza mesmo que se muda, né? Não tem ação do ser humano nenhuma. Nós, seres humanos, não fazemos nada lá na paisagem natural, lá no ambiente natural. Só tem coisas da natureza. O ambiente modificado é aquele onde os seres humanos constroem, modificam aquele ambiente. Aí, nós chamamos de ambiente modificado. Aqui no livro de vocês, ó. Livro de Ciências, na página 10. Na 10 e na 11, a gente tem aqui a explicação, né? Sobre os ambientes, o natural e o modificado. Aqui, a gente vai começar as atividades. No número 1, vocês vão marcar um X. No que vocês observaram aqui, na imagem 1 e na imagem 2. No número 2, vocês vão encontrar aqui no Casa Palavras, elementos que nós encontramos no ambiente natural. E aqui na página 12, vocês vão escrever aqui embaixo, ó. Se a imagem é uma paisagem natural, ou se ela é uma paisagem modificada, tá bom? Para cada um, vocês vão colocar aí uma informação. Já no nosso livro aqui, ó, de reforço. Na página 29, vocês vão circular os ambientes que vocês gostam que estejam aqui nessas opções. No número 2, vocês vão observar aqui, ó, a pintura da tarsila do avaral. E vão responder aqui, ó, a perguntinha A. Quais os elementos naturais, né? Os elementos da natureza que tem aqui na pintura. E quais os elementos modificados? Vocês vão colocar aqui na letra B. No número 3, vocês vão marcar um X no ambiente natural. E vão pintar o ambiente modificado, né? Um ambiente que tem construções. Na página 40, ó, no número 4, vocês vão pintar de verde, né? Que os quadradinhos, ó. Vocês vão pintar de verde os quadradinhos da paisagem natural. E de azul, os quadradinhos da paisagem modificada. E aqui no número 5, vocês vão classificar aqui os elementos. O que for de elemento de paisagem modificada, vocês vão colocar aqui nessa coluna. E o que for elemento de paisagem natural, vocês vão colocar aqui nessa coluna. Tá? A nossa aula de ciências vai ficar por aqui. Tá bom? Um beijo grande. Qualquer dúvida, qualquer ajuda que vocês precisem, entrem em contato com a Tila. Combinado? Show! Então, até a próxima aula. Tchau!